Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Duda Alves e estou aqui para mais um vídeo. Antes de começar esse vídeo, vai lá embaixo, inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like, compartilha esse vídeo que assim ajuda bastante aqui o canal. E hoje estou aqui para fazer um vídeo muito especial, como vocês viram aí no título, sim, eu estou grávida e vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho do como eu descobri, a minha experiência, contando aí um pouquinho da gravidez. Gente, eu estou grávida de 21 semanas, já estou um pouquinho mais para frente, porque como eu estava meio afastada aqui do YouTube, acabei não compartilhando, mas já estou de 21 semanas, o baby é para dezembro e é um menininho, sim, a gente vai ter um casalzinho. Para quem é novo aqui no canal, eu já tenho uma filha que se chama Rebeca e ela tem 7 anos e ela está super animada, gente, ela queria muito, ela orava muito para ter um irmãozinho, então estamos muito felizes. Demorou um pouquinho para cair a minha ficha, tipo, para acreditar que ter um bebê assim é novidade, então demorou um pouquinho, mas eu já estou sentindo ele mexer, está muito gostoso, está numa fase assim muito legal. A Rebequinha está super animada, às vezes ela vem, beija minha barriga, ela queria bastante, então ela está bem animada. Eu fiz um vídeo contando para ela sobre a gravidez e eu vou compartilhar com vocês depois, mas estamos bem animados. A gente queria bastante esse bebê e eu não imaginava que fosse ser tão rápido, mas a gente queria bastante. E, gente, assim, vai ser uma experiência nova. A Rebequinha já está com 7 anos, então já faz um tempão aí do dela. Então acho que vai ser coisas novas, assim, a gente está numa fase diferente. Eu já estou com, eu tive a Rebequinha com 19 e agora eu vou ter esse com 27, então tem uma grande diferença aí. Acho que vai ser uma experiência legal, assim, diferente. E eu estou muito, muito animada. Já estou com barriguinha, já está crescendo a barriguinha, já fizemos ultrassom e ele está crescendo aí cada vez, cada dia mais. Gente, eu tenho perdido fôlego para falar, às vezes até subo a escada aqui em casa, até perco fôlego para quando eu termino de subir ou quando eu estou falando muito. Mas eu vou contar aí um pouquinho como eu descobri. Como a gente estava querendo, eu tenho aplicativo de menstruação no celular, então eu sempre acompanhei, sempre deixei tudo anotadinho. E dessa vez, como a gente estava querendo, eu acompanhei muito pelo aplicativo. Eu sempre tive, no meio do meu ciclo da menstruação, eu sempre tive um pouquinho de sangramento. E eu pesquisava bastante sobre isso, falavam que era sangramento da ovulação. Então nesse mês que eu engravidei, eu também tive esse sangramento. E eu deixei tudo anotadinho lá e é um sangramento, tipo, muito pouquinho, é só quando limpava. Então ele era bem pouquinho. E logo depois do sangramento, tipo, uns seis dias depois, eu comecei a sentir cólica. Então, e era cólica direto, era cólica, tipo, se eu me movimentava muito, eu sentia cólica, então eu ficava mais quietinha. Daí passava. E daí eu fui e resolvi fazer um teste. Achei que estava diferente e resolvi fazer um teste. Eu fiz um teste numa, acho que sexta-feira ou sábado, e a gente estava indo viajar. Então eu fiz um teste antes em casa, acordei cedinho, fiz com a primeira urina, tudo certinho. Só que daí o teste deu errado. Eu fui ver lá e ele não, tipo, não apareceu nenhuma lista, ó. Tá até aqui o teste. Não apareceu nenhuma lista. Daí beleza, eu fui viajar, a gente foi viajar. Daí a gente estava, tipo, animado, né? A gente queria fazer outros testes e a gente comprou outras marcas. Que falava, tinha uma marca, tem uma marca que fala que você consegue fazer até quatro dias antes da menstruação. E, gente, detalhe, eu não estava ainda atrasada. Então, esse aí a gente conseguiria fazer quatro dias antes e a gente comprou. Eu estava com três dias antes da menstruação. Daí eu estava na casa da avó do meu marido, eu fui lá no banheiro rapidinho e fiz. E deu positivo, apareceu rapidinho, assim, subiu a lista rapidinho, apareceu. Daí, aí, fiquei meio, tipo, sem acreditar. Meio novidade, assim, por mais que a gente queria, eu acho que quando vem no positivo mesmo, a gente leva um choque. Daí, depois, eu acabei comprando outros e acabei fazendo também. E todos deram positivo, ó. Fiz com a primeira urina, fiz com a... Esse, o outro que eu fiz, eu não tinha sido com a primeira urina, mas eu já estava um tempão sem ir no banheiro. Então, acho que, como a gente tinha acabado de chegar de viagem, já fazia umas quatro horas que eu não tinha ido no banheiro. Então, acho que conta também. Mas, ó, esses são os testes positivos. Esse aqui, gente, esse é o primeiro que eu fiz em casa que deu errado, que não apareceu nenhuma listra. Depois, quando eu voltei pra casa de viagem, ele estava com as duas listras. Acho que ele só queria, tinha que me dar um golpe, assim, um... Não queria aparecer, mas, ó, daí ele apareceu as duas listrinhas depois. E daí, esses aqui são os que eu fiz na viagem e deram todos positivos. E, no dia da minha menstruação, eu fui no médico, porque eu ainda estava tendo cólicas. E daí, lá, eu fiz um beta. Eu fui na emergência mesmo, no pronto-socorro, e fiz um beta que deu 288. Então, eu estava bem no comecinho, pelo aplicativo... Daí, eu comecei, eu coloquei aquele Baby Center, que você consegue acompanhar a gravidez. Daí, lá, eu estava falando que eu estava grávida de três semanas. Então, eu desculpei bem no comecinho, bem no comecinho mesmo. Mas, acabei não compartilhando aqui, que eu estava meio afastada. Então, eu vim aqui compartilhar. Eu quero deixar gravado, porque eu sei que isso aqui é uma lembrança, né? Vai ser uma memória, a gente vai mudando com os anos. Então, acho que vai ser legal ver esse vídeo, assim, daqui a um tempo. E mostrar, assim, como a gente está se sentindo, né? Então, tipo, como eu estava me sentindo, como que eu era. Até o jeito de falar vai mudando. Então, eu quero deixar tudo gravado. Eu quero compartilhar com vocês. Eu fiz um vídeo contando pra Rebequinha. Então, eu quero compartilhar com vocês esse vídeo. Comprir as coisinhas que ele tem ganhado. A gente já está comprando coisas. A gente já comprou o quartinho. Então, ainda não chegou. Mas, eu vou compartilhar tudo com vocês. Eu espero que vocês gostem. Que vocês acompanhem aí a nossa experiência. Vai ser uma experiência nova. Porque, por mais que a gente já conheça um pouco, assim, do bebê. Cada bebê é um. Então, cada gestação é diferente da outra. Mas, acho que vai ser uma experiência bem legal, assim. Estou super animada. A gente queria bastante. É pra dezembro, perto do Natal, gente. Então, logo, logo ele está aí. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês como que está a minha barriguinha. Já está com barriga. E essa foi uma diferença, assim, que eu senti da primeira. A barriga apareceu super mais rápido. Eu estou de 21 semanas. E meu umbiguinho já está querendo sair pra fora. Já está com barriguinha, assim, pra frente. Então, está aparecendo muito mais rápido. Eu vou fazer um vídeo aí, compartilhando com vocês o primeiro trimestre. Como que foi os primeiros sintomas. O que eu estava sentindo. Eu demorei um pouquinho ainda pra acreditar, assim, que eu estava grata. Pra pensar, poxa, tem um bebê crescendo aqui dentro. Mas, agora está começando a ficar um pouco mais real, sabe? Eu já sinto ele mexer. Mexe o tempo inteiro. Então, ele está bem animadinho. Rebequinha está super feliz. E é isso, gente. Estou grávida do meu segundo filho. E é isso aí, ó. Olha como está a barriguinha. Já estou perdendo minhas roupas. Ó, calça jeans já não entra. Mas essa é a barriguinha do baby. Está grande, ó. O umbigo já está querendo sair pra fora. Mas está crescendo muito mais rápido. E estou bem animada aí pra viver essa nova experiência. Sei que não vai ser fácil, né? Pra bebezinho recém-nascido não é fácil. Mas acho que vai ser legal. E acho que a Rebequinha vai ser uma super irmã, assim, que ela vai querer participar de tudo. Gente, eu tenho levado ela em consulta, em ultrassom, em tudo comigo, pra ela estar sempre por perto, assim, pra ela estar participando desse momento que é nosso, assim, que é um momento muito legal. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal pra você não perder. Vamos ter outros vídeos aí sobre baby, sobre quartinho, sobre experiências. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau